Música O modelo de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres foi um dos temas da reunião da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite da CNA realizada nesta quinta. Os produtores, por exemplo, querem mudanças na relação financeira com a indústria. Atualmente, na fiscalização da agência, a indústria remete à nota fiscal no fim do mês, o que deixa o produtor inseguro quanto à efetivação das vendas. Isso é um problema grave, porque como é que nós vamos resolver esse problema? A gente sequer sabe se o leite vai ser aceito pela indústria, porque o leite vai ser examinado pela indústria. Então, enfim, é um problema que a gente tem que tratar e que tem que voltar a solicitar do Estado que volte àquela situação especial, situação fiscal especial, que era até há pouco tempo. Durante a reunião, também foi apresentado o balanço da implementação do projeto Mapa, que visa agregar mais qualidade ao leite a partir do acompanhamento técnico oferecido pelo Senar aos médios produtores de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. O projeto está em plena execução nos seis estados. Em relação ao Senar, o Senar hoje trabalha principalmente com o produtor rural em relação à assistência técnica. Então, hoje o Senar fornece assistência técnica contínua durante 20 meses para esse produtor rural, com o objetivo de melhorar a qualidade do leite por meio da adoção de boas práticas do pecuário nas propriedades rurais. Então, hoje o Senar entra tanto com a parte de assistência técnica como na parte de formação profissional rural, que são treinamentos e são cursos oferecidos pelo Senar para agregar conhecimento e valor a essa produção para o produtor rural de leite. A relação do produtor de leite com a indústria também foi discutida. A necessidade do produtor ter mais previsibilidade do preço, a necessidade do produtor ter o pagamento num tempo mais curto, porque atualmente você entrega o seu leite durante 30 dias e vai receber 20 dias depois. Ou seja, você tem um prazo médio de 25 dias para receber o produto. E isso causa algumas dificuldades para o segmento da produção primária, porque fica sem capital de giro. Vai entregando leite, entregando leite e daqui a 50 dias vai receber.